E fala galera, eu sou o Dash e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês e hoje trazendo aí galera Esse vídeo que tá top demais, porque tem esse airdrop aí que vai estar disponível aí para o Dash, né? Com o meu link que está aí na descrição ou vocês podem também ler esse que é cold aqui ó Que ele já abre direto, então aí para novos usuários, né? Vai ter aí o airdrop flock, galera, vocês vão estar podendo ganhar até 10 doletras em tokens flock, né? E aí vocês com esses tokens flock lá dentro da Bitget, pode fazer o que quiser, né? Pode estar trocando, pode estar vendendo, pode estar aguardando, pode estar fazendo o que quiser Porque são seus galera, 10 doletras em tokens flock Agora cuida, porque só são aí para os primeiros meus usuários que podem obter aí os 10 doletras em flock Tá top demais, olha só Então você vai obter aí os seus 10 doletras em flock em 3 etapas fáceis, né? Primeiro você vai se registrar aí com o meu link, né? Que é o QR Code, aponta aí a câmera do celular e escaneia aqui o QR Code Que já abre direto aí para você fazer o registro, né? Você vai ler o QR Code e vai se inscrever-se na Bitget, né? Que o primeiro link aí eu vou deixar para vocês Já tenho dois vídeos da Bitget, que é o primeiro é o tutorial completo, né? Como se registra e como funcionam os primeiros passos E o segundo vídeo é como fazer o KYC Então eu fiz o processo do KYC Passa a passo mostrando como é simples, fácil e rápido Então que aqui no caso seria a segunda tarefinha Concluir a verificação KYC Então vão dar uma olhadinha aí no segundo vídeo Que eu vou deixar aí na descrição Que ele vai ter como eu fiz o processo aí de KYC Que é rápido e fácil, galera E rapidinho é aprovado também Em cerca de 60 minutos Então não tem mistério, não tem segredo E aí vai ter que ter aqui o total de transações, né? Maior que 100 doletras, né? 101 doletras, você faz lá um tradezinho Você já consegue aí estar concorrendo, participando, né? Então vai ter aqui o prêmio total em 10 Que totalizando, né? Os mil usuários de 10 USDT Seria aí 10 mil aí o SDT em flock, né? 10 mil doletras em flock, galera, né? Aqui tem uns detalhes básicos, né? Somente usuários que se registrarem com o link exclusivo, né? Que seria aqui esse QR Code, ó Durante a promoção serão qualificados Usuários que participarem de várias promoções do mesmo tipo Só poderão receber prêmios de uma promoção Os prêmios serão distribuídos dentro de 48 horas, galera Após o fim da promoção Então acabou a promoção Após 48 horas Quem fez aqui todas essas três tarefinhas Todas essas três etapazinhas Vai estar recebendo aí os 10 doletras em flock, né? Apenas contas principais são qualificadas para promoção Qualquer subconta participando dessa promoção Será desclassificada e não receberá nenhuma recompensa Então tem que ser sua conta principal aí Quando você criar aqui a BitGet, né, galera? Então Ah, Dash, como é que eu vou... Essa terceira pontuzinha Total de transações, maior que sei Você pode aí estar enviando aí 100 doletras, né? 101 doletras Que já é considerada uma transação Você pode estar fazendo aí o saque Aí você pode também fazer um tradezinho lá Só para ganhar mais pontos Ganhar mais bônus Faz um tradezinho Depois reverte de novo o trade Aí você pode sacar os seus 100 doletras e tudo, né? Aguarda terminar a promoção E deixa lá para quando você passar as 48 horas Você está recebendo aqui os 10 doletras em tokens flock Que é exclusivo aqui para o canal do Dash, galera Esse AirDrop aí Da grandiosa BitGet Que nós estamos trazendo vídeos aí para vocês Então todos os links na descrição Leia aqui o QR Code, ó Vê aí o vídeozinho como se registra E vê o outro vídeo que eu já trouxe aí Como fazer o KYC Certo? Em breve eu vou trazer mais vídeos E já vem fazer parte aqui, ó Que não tem mistério, não tem segredo, certo? Também aí tem várias recompensas aqui Que a gente consegue, ó Ganhar os pontos E depois pode estar trocando aqui, galera, ó Por o SDT Olha só isso aí Que bacana Até 5 mil aí o SDT E a gente pode trocar os nossos pontos Só para estar fazendo o check-in diário Está fazendo aí Traders Está fazendo aqui Várias coisas aqui dentro, né? A própria KYC Não sei se você já ganha, né? Por estar fazendo Então tem bastante coisa aqui Que a gente pode estar ganhando Além de roleta da sorte Convida amigos que você também ganha Lê, você vai aprender e vai ganhar E a verificação de identidade Tudo isso a gente ganha Aqui dentro da BitGet Ok, galera? Então o vídeo hoje foi esse Foi mais para mostrar aqui Esse iDrop Que está aí na área E já está aí Funcionando para todos Tem também aqui para vocês Baixarem, né? A wallet da BitGet Disponível aí para Android Tem o APK também Ou diretamente lá na Google Play Então seria isso aí Então vamos ficar aqui Revisando novamente, né? Para os novos usuários Vai ter aí 10 USD em tokens Flox, né? 10 doletas em Flox E os primeiros mil usuários Podem obter aí Esses 10 em Flox Promoção aí Grandiosa Um total de 10 mil aí Doletas em Flox, né? Segue essas três tarefinhas Vê aqui as regrinhas Que não tem mistério Não tem segredo Certo? Então vou deixar aqui Uns segundinhos Para vocês aí Darem pausa, né? Caso tenham dúvida Volta E vai dar uma lida aqui, ó E lê o QR Code Ok, galera? Então o iDrop é esse Espero que vocês tenham gostado Deixem aí esse like E valeu!